Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo galera, e novamente cá estou aqui trabalhando com meu baú na cabeça e relaxando junto com o jabuti, junto com a laiquinha, a laiquinha, a laiquinha, e galera, se vocês gostam de buildão, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo, e duas coisas bem bacaninhas, vamos ver se nós conseguimos chegar a 5 mil likes aqui nesse vídeo que está muito épico, e galera, uma coisa que a gente está se divertindo vendo, comenta aqui embaixo qual foi o número do seu like, se você for like 300, 3 mil, 4 mil, 5 mil, fala já já, ó galera, além de comentar o número do seu like, também comenta o que vocês acham que tem no baú do popó que vem, o que vocês acham que tem no meu baú galera, e o tema de hoje, eu não sei se eu falei, mas o tema de hoje foi, foi épico galera, foi épico, o tema foi geladinho, nem quentinho foi, foi geladinho galera, então vamos para o vídeo, fiquem com o vídeo, então vamos jabuti, vamos laiquinha, uhu, vamos, vai, ah galera, olha que tema quentinho, como disse o pedrinho mano, então vamos aqui fazer aquele gatinho, o gato de gelo galera, eu vou fazer para vocês, terminei, oi? é, terminei mano, eu vou ficar olhando vocês aqui, sério jabota, nada a ver, nada a ver, não, 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 aqui ó, deixa eu ver aqui, eu vou fazer um gato galera, no estilo, no estilo, no estilo, é, é, um estilo preguiçoso né, mas vocês vão entender, vocês vão entender, a caosidade dele, e, e, eu tô aqui com a, com a like aqui, ela é, é, é beauty battles, beauty, 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 ela é uma beauty que não constrói mais mapa para mim mano, chateado, ô louco, ah, você não entende, o que? olha que mentirosa, nossa, gente, nossa, nossa, não, tô abismado, abismado, nossa jabuti, você tá escutando isso? eu escutei, que loucura cara, eu tô indignado que ela falou isso, é, tá ficando moreno, não laiquinha, você parou de construir mapa para mim laiquinha, não laiquinha, isso tá errado laiquinha, desculpa, só porque a ai que agora tá, tá levando a sério o canata do bonitinha, e aqui ó, já bota, seu gatinho tá pronto, oi, mas eu já termi, não tô zoando, não terminei não, é sério mesmo que você tinha terminado? não, não terminei não, tô brincando, realmente não, aqui, terminei meu gato, tô brincando, tá aparecendo gato, Pedro, tá aparecendo gato, não sei, não sei, agora a gente tem que fazer, não sei, espera aí, espera aí, espera aí, vou pegar aqui azul, não sei dizer, não sei dizer, o meu gato queria só declarar que ele tá muito bonitinho, boa sorte, parece mais um cachorro, mas deixa quieto, se eu não me engano eu já vi esse gato em avatar de alguém, cadê aqui, mano, que loucura cara, e jabota, e aí, como tá? mano, o meu só queria dizer que ele tá com... exciso de escada exciso de qualquer... tá muito bom parece que tem no meio skin feia é pra judiar, mas nem tanto, né amigão né velho calma musiquinha build ée? Tá mais ou menos, né? Tá mais ou menos a gente vai olhando, vai analisando, vai achando bonito, não vai aí vai achando erros igual a minha, aqui tem um monte de erro o que, like? a minha aqui tá horrível não, like, essa é build ai, terminei meu gato ai, 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 vai pera ai, vou fazer a bochechinha cawai dele Parece um coelho, o meu parece um coelho Eu estou terminando, calma Dois minutos, já, já, dois minutos, já, já Mano, quando o tempo vai acabando, o que acontece? Mano, fim do buildão Fim do canal, ou explicações, mano Caraca, explica Só explica, só... Baixo em cima, baixo em cima Aqui, galera Galera, olha, agora eu vou fazer uma perguntinha pra vocês Porque eu gosto de conversar com a... Eita, engasguei, caraca Caraca, moleque Eita Mano E eu vou perguntar pra vocês, galera Qual que é o animal preferido de vocês? Gato Sabe o que é gato? O meu é cachorro Ah, também, né? Cachorrinho Cachorrinho, shake, né? Oliver, shake, dois amores Duas paixões E aqui, eu estou aqui, agora eu estou tentando Oliver superior, desculpa Desculpa aí, mas eu fiz a piadoca aqui Qual a piadoca? Qual a piadoca, Jajá? Você vai ver no meu negócio Caraca, um minuto Galera, um minuto, um minuto Não mais é tempo Dá tempo Galera, é assim Quando o tempo vai acabando, velho O frágil vai piscando e a gente vai colocando bloco, mano Rapidão Vai O Jajá só está concentrado, Laiquinha também Véi Véi, só queria dizer que o meu gato ficou muito bom Como assim, Jajá? Você vai ver, pofó É que você vai falar Ai, não Eu acho que está ficando quentinho, mano Não é, Pedro? Está ficando quentinho Está ficando quentinho, está ficando quentinho Na verdade, está ficando geladinho Ai, não 30 segundos, pai Até cuspir, você viu, Pedro? Até cuspir o teclado, mano Vai Galera, para quem não sabe O Pedrinho está aqui no apelo Ele veio passar dois dias aqui com a gente Só Mas o menino é quietinho, galera Ele fica quietinho no cantinho dele Parece a formiguinha do Mib Todo bonitinho É quentinho Olha lá, olha lá Meu gatinho Ai, droga Eu acho que parece um gato Pera É Preciso conseguir, pessoal Eu preciso Eu preciso Eu preciso Acabou, Laiquinha Agora só é o boting Bota Oi? O que é isso? What the fuck? Gente Eu vou dar ok Eu entendi Eu entendi Ah, ai não Cata de gelo Vou dar ok Lógico, é o tema, né? Já puti Genial Que isso? Que isso, José? Não, isso aí é o cachorro de gelo Para com isso É uma capivara Capivara de gelo Capivara? Nossa senhora, ele é oco Desculpa, gente Ai, que bonito Laiquinha, esse é um coelho, Laiquinha Verdade Eu vou te dar um ok pela nossa amizade, tá bom? Eu vou dar um good Porque a Laiquinha é a Laiquinha É porque a Laiquinha Que isso? Help Ele tá congelado, velho Calma aí Gato, Laiquinha Pupi Não, calma, calma Já puti Que isso, mano? Calma, já puti Imita um gato, Laiquinha Não sei imitar um gato Laiquinha, imita um gato Imita Não sei Aí, colocou neve Esse aqui é diferenciado Eu vou dar um good pela neve Ficou legal, ficou legal Ficou legal Se você quer brincar na neve Na neve Não terminou Ai, Laiquinha Que vontade de te apertar E te jogar no décimo quarto da Vai Caraca, gente Puxa de beijo Depois que você joga Não, isso daqui é pupinho Olha o gato Eita Que isso? Eita 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 Eu vou dar um sozinho Super puro Que isso, gente É que eu vou completar aqui Os oito do gato Do satan... Oi? Aqui, ó Sai fora Ó o meu, ó o meu Ó o do jabundi Não, não, pera Mais gato Ah, moleque Jeje, eu vou te dar um epic Pela criatividade, mano Obrigado, popó Porque você é meu amigo Meu amigo camarada Olha o do popó Legendary Legendary Ficou muito fofo Legendary Ó, mano Laiquinha É um gato cut É um gato É um gato, pô Ah, mano Gegê Cangaro, mano Primeiro, segundo E terceiro lugar, galera Bate aqui, ó Bate Ah, é, moleque E aí, galera Se vocês gostaram do vídeo Laiquinha Não se esqueçam de fazer o quê? Deixar o like E o favorito Isso daí, galera Então é isso Um forte abraço Mano, pó O canal da Laiquinha É do... Do Laiquinha Da Laiquinha É do Jabuti Tá aqui embaixo na descrição Junto com o canal De todos os galunos Do Laiquinha Eita, Laiquinha Te transformei numa trepe, velho Ih Ih Parou Ih Falou Tchau 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 Tchau